O que é isso? É sacalagem, pega! Amor escravo de nenhuma palavra Não era isso que você procurava Não viu no fundo da retina mágoa A luz confusa onde tudo é nada A esperança tá grudada na carne Que diferença entre o amor e o escárnio? Cada carinho é o fio de uma navalha Oh, baby, não chore! Foi apenas um corte A vida é bem mais perigosa que a morte Suporte! Oh, baby, suporte! Suporte, baby, baby, suporte! Suporte, baby, baby, suporte! Amor escravo de nenhuma palavra Não era isso que você procurava Não viu no fundo da retina mágoa A esperança tá grudada na carne Que diferença entre o amor e o escárnio? Cada carinho é o fio de uma navalha É... É... Oh, baby, não chore! Foi apenas um corte Foi apenas um corte A vida é bem mais perigosa que a morte Suporte, ó, baby, que그� aplica Suporte, baby, baby, suporte! Suporte, baby, baby, suporte! Ah, baby, suporte A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Um indivíduo alto, magro Vestindo um terno azul Quem sei lá quem será? Desceu num coletivo às quatro e meia da manhã Olha lá quem será? Atravessou a rua subindo uma canção Só uma suspeita silhueta na escuridão Tem um cara na esquina O que ele tem na mão? Tem um cara na esquina Qual será a sua impressão? Não foi difícil entrar no edifício mil e treinta Da menina com a boca a pena Volta o cinto, pois tu sei O boteiro disse que ouviu o vento soprar E o estranho barulho que vinha lá Tem um cara na escada O que ele tem na mão? Tem um cara na escada Qual será a sua impressão? Quem é? Eu sou eu Quem é? Sou eu, princesa Batata Batata É essa hora? Desculpe, princesa, mas tinha que ser agora Ai, deixa pelo menos eu vestir alguma coisa Hum, você tá linda Sabe o que é, princesa? Hoje eu encontrei a pessoa que eu procuro Jura Você é bom, você se satisfaz, meu Choro, choro, já disse que choro Uma pessoa que eu quisesse comigo vim psicoar a curtir Uma pessoa que me entendesse Que eu pudesse confiar Olha, tinha eu, eu sinto isso também E essa pessoa, princesa Essa pessoa Sou eu Eu te amo Eu sou o cara mais gentil que eu conheço Eu não consigo te ver sem ninguém Ei, vamos ver sua maceira ali na praça Você faz café ou quer que eu faça? Ah, já não sei se eu quero que você vá ou que você fique Nem sei se eu quero adorar sua ego-drive Por quê? Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem ninguém Não me diz Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem ninguém Ninguém entendeu quando o dia amanheceu Os dois pelados na praça da bandeira Cantando o samba da mangueira Quando chegaram os camburões Saíram assobiando o hino da República dos Camarões Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem ninguém Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem ninguém Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem ninguém Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem ninguém Eu te amo, eu me adoro, eu não consigo te ver sem mim Eu te amo, eu me adoro, eu não consigo te ver sem mim Eu te amo, eu me adoro, eu não consigo te ver sem mim Eu te amo, eu me adoro, eu não consigo te ver sem mim